E o presidente Lula esteve ainda com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Neste domingo, elas disputaram o último jogo antes da Copa do Mundo, que será na Austrália e Nova Zelândia. No estádio Mané Garrincha, o presidente Lula cumprimentou todas as jogadoras e os integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina. Uma delas é Marta, eleita a melhor do mundo por seis vezes. O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e ganhou camisas personalizadas da Seleção Brasileira, inclusive uma preta, utilizada pelos jogadores em junho, que representa o combate ao racismo. Lula defendeu a igualdade entre o esporte masculino e feminino. Eu estou feliz que o nosso presidente da confederação tenha estabelecido que os times profissionais masculinos da Série A, da Série B, da Série C, tem que ter departamento de futebol feminino. O Ministério do Esporte tem um olhar muito cuidadoso para a relação do futebol feminino, então nós temos uma estratégia nacional de desenvolvimento do futebol feminino. O jogo aqui em Brasília contra as chilenas é o último da equipe antes do início da busca ao título inédito da Copa do Mundo, que será disputada na Austrália e Nova Zelândia. A estreia da seleção está marcada para o dia 24 de julho. A Copa Feminina de 2023 será a maior da história com 32 países. Hoje a gente está trazendo mais esperança, mais alegria e mais motivação para tantas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol e que querem um dia também servir à seleção brasileira. A gente falou aqui sobre desenvolvimento e eu tenho certeza que hoje essa sementinha de esperança foi plantada no coração de tantas meninas que também sonham. Obrigado. Obrigado. Obrigado.